Hello, English students! Welcome to your English class number 16 of the Basic Label. Bem-vindos à aula de número 16 do nível básico. Let's begin! Vamos começar. Open your PowerPoint on slide number 2. Ok? Abra o PowerPoint no slide número 2. We're gonna see possessive pronouns. Muito bem, gente. Então, nessa aula aqui, a primeira matéria são os pronomes possessivos, tá? Então, lá no comecinho do curso, a gente aprendeu os adjetivos possessivos. E agora, nós vamos aprender os pronomes possessivos. Aqui, nesse slide número 2, vocês têm uma tabela onde tem. Primeira fileira, os adjetivos possessivos, que são os que a gente já conhece, que a gente viu lá atrás. No meio, nós temos os pronomes possessivos, que são o tema da aula de hoje. E depois, nós temos a tradução. Aí, você vai perguntar, mas, teacher, essa tradução é do pronome possessivo ou do adjetivo possessivo? Bom, essa tradução é dos dois. Eles têm a mesma tradução, tá bom? Então, a única diferença entre eles é a posição que eles vão ter dentro de uma frase. Então, olha só. Os adjetivos possessivos, a gente reconhece os adjetivos possessivos porque eles são menorzinhos, né? Então, ele vai ser o my, your, his, her, its, our, you, their. Os pronomes possessivos, eles vão ter uma letrinha a mais. Normalmente, o que acontece com eles? Os adjetivos possessivos, quando eles viram pronomes possessivos, eles ganham um S. Então, a única diferença do adjetivo possessivo do your, por exemplo, para virar pronome, ele vira yours, né? O her fica hers. E aí, aqueles que já têm o S quando são adjetivos possessivos, eles continuam iguais quando viram pronomes possessivos. Como o his, né? Continua his. E o its, que continua its. O que mais muda, o que sofre a maior mudança mesmo, é o my, que vira mine, né? Então, essa é a diferença entre eles na hora de escrever, né? Os adjetivos possessivos são os mais simples, os pronomes possessivos são aqueles que a gente normalmente acrescenta o S, ou, né, que vira de my para mine. Muito bem. E como, quando que eu uso um, quando que eu uso outro? Bom, bem importante, o principal de tudo é, você saber que depois de um adjetivo possessivo, tem que vir um substantivo, obrigatoriamente, tá? Então, depois do my, your, his, her, its, our e their, tem que vir um substantivo, ok? Então, assim, se eu tô dizendo é meu, é meu o quê? My mom, my father, my day, my life, my country. O que que eu tô falando que é meu, né? Então, eu tenho que dizer o que que é isso. Então, depois do adjetivo possessivo, que são esses mais simples, tem que vir um substantivo. Eu tenho que informar o que que é meu, o que que é seu, o que que é dele, o que que é dela. Já quando a gente usa os pronomes possessivos, eles têm que vir sem o substantivo depois, tá? Depois deles não pode ter o substantivo, então é o contrário. Quando a gente usa esses, a gente já se referiu ao substantivo, o substantivo já foi dito antes na frase. Então, eles só estão lá pra complementar e eles não vêm com o substantivo de novo, ok? Então, eu vou dar exemplo de uma frase bem simples. Se eu vou dizer assim, por exemplo, minha casa, eu vou dizer my house, né? Minha o quê? Casa. Então, o casa, que é o substantivo, veio depois do minha, né? Que é o possessivo. Então, por isso que tem que vir o adjetivo possessivo, que é o mais simples, seguido do substantivo, né? My house, perfeito? Agora, quando eu quero usar o mine, eu vou dizer uma frase assim. A casa é minha. Aí, nessa frase em inglês, ficaria assim, ó. The house is mine. Por quê? Porque o mine já tá vindo depois do substantivo. Eu tô dizendo que a casa é minha. Então, depois do minha, não tem o substantivo. Por isso que ele vai virar o adjetivo, desculpa, o pronome possessivo, mine. Tá? Então, é essa a diferença. Antes do adjetivo possessivo, antes do substantivo, né? Vem o adjetivo possessivo. My house, your house, his house, her house. Depois do, quando o, a preposição, né? Quando o possessivo vem depois do substantivo, aí ele vai virar o pronome, né? Ele vai virar o pronome possessivo. Então, se ele vem depois, ele vem com esse formato de pronome possessivo, que são os maiorzinhos, o que acrescenta o s na maioria das vezes. Tá? Então, a diferença entre eles vai ser a posição dentro da frase. Quando eu tenho um possessivo e depois tem um substantivo, eu vou usar o adjetivo possessivo. Os mais simples. Quando eu tenho o possessivo por último, né? Depois do substantivo, aí eu vou usar o pronome possessivo, que é o mine, yours, his, hers, its, ours, theirs. Então, prestem muita atenção também na pronúncia, tá, gente? Porque muita gente erra a pronúncia deles. Eu vou ler novamente os adjetivos possessivos e depois eu leio os pronomes possessivos, tá? Então, vamos lá. O my, que vira mine. O your, que fica yours. O his, continua igual, fica his. Já tem o s, então ele continua igual. O her, ganha o s, fica hers. É her, ok, gente? Não é her, her. O its, já tem o s, então continua igual. It's. Our, ganha o s, fica ours. You, there, também ganha o s e fica theirs, ok? Pra entender melhor, vamos dar uma olhadinha aqui no slide number three, onde nós temos frases, né? Utilizando os, no caso agora, só os pronomes possessivos. Adjetivos possessivos a gente já estudou, né? Então, aqui a gente vai usar os pronomes possessivos. Então, vamos ver aqui o mine. That money is mine. Então, o dinheiro é meu. Então, o dinheiro, que é o objeto de posse, tá antes do possessivo, né? Então, por isso que ele termina a frase, ele vem como pronome possessivo mine. Yours. The responsibility is yours. A responsabilidade é sua. Então, o objeto de posse é a responsabilidade. O sua veio depois dela. Então, por isso que ele vem como pronome possessivo. His. He probably picked my keys instead of his. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho um adjetivo possessivo que é o my. Por quê? Qual que é o objeto de posse? Keys, né? As chaves. Então, my keys, né? Minhas chaves. Ao invés das dele. Então, his, como ele fica igual, tanto como adjetivo possessivo, como pronome possessivo, você não vê diferença na frase. Mas ele tá ali no finalzinho, tá? Então, dizendo, ele provavelmente pegou as minhas chaves ao invés das dele. Hers. Your eyes. Your eyes are more beautiful than hers. Então, aqui eu tenho o your, porque eu tô usando eyes, né? Olhos, que são o objeto de posse. Seus olhos. Então, os seus veio antes, ele vem como your. Mas eu quero dizer, são mais bonitos do que os dela. O dela tá terminando a frase ali, não tem substantivo depois. Por isso que o dela tem que vir como hers, né? De pronome possessivo acrescentado do S. Ours. This is not your house. It's ours. Então, aqui eu tô dizendo também, ó. Adjetivo possessivo. Your house. Por quê? Depois do possessivo vem o substantivo. O objeto de posse, que é a casa. Então, não é sua, é nossa. Então, depois do nossa, não tem um substantivo. Por isso que ele vem como pronome possessivo ours. E por último, nós temos o theirs, né? Que significa deles ou delas. E tá falando assim. Our school. Né? Nossa escola. O objeto de posse é a escola aqui, né? Nossa escola is better than theirs. Então, a nossa escola é melhor do que a deles, né? Então, o deles termina a frase, não tem substantivo depois dele. Por isso que vem como pronome possessivo theirs acrescentado do S. Ok? Gente, qualquer dúvida, anotem, tá bom? Se não ficou claro, se ficou um pouquinho confuso. Então, vocês viram aí que favor se escreve igual em inglês, só que tem a diferença na pronúncia, né? A gente fala favor. Isso aqui é muito inspirado no vídeo que vocês vão ver. E é pra vocês aprenderem a lidar e entender quando que a gente usa borrow e land. Então, borrow é pegar emprestado e land é emprestar. Então, no vídeo tem vários diálogos com essas situações, né? E aqui também é mais uma delas. Então, assistam o vídeo lá do diálogo, que aí vai ajudar vocês a entenderem também essa lição aqui. Então, vamos lá. Eu vou ler os dois personagens, tá? Na aula a gente pratica também e depois a gente traduz juntos. Vamos lá. Hello, Alice. How are you? I tried to call, but the line was busy. Hi, that wasn't a work call. What's up? I need to ask you a favor. What is it? I need to go downtown and my car is not working. I think the engine is broken and I don't have money to fix it. Can I borrow your car? I don't know. Last time you borrowed my car, you got a ticket. I'm so sorry for that. It won't happen again. It won't happen again. I promise. I promise. I swear to God. I won't get another ticket. And I'll pay for that one. Okay. I'll give you another chance. Don't screw it up. I won't. Thank you so much for that. I owe you one. You bet you do. Okay. Então, esse diálogo aqui falando de pegar emprestado, de pedir favor e tudo mais. Então, a gente vai falar sobre ele na aula. Vamos para o próximo assunto? Let's go to the next subject. Short answers. Então, o que são short answers? Ao pé da letra significa respostas curtas, que é quando a gente tem que responder uma pergunta que pode ser respondida com um sim ou não, mas não só dizendo yes or no, dizendo uma resposta mais completa, mais bonitinha. Muito bem. Como é que a gente usa as short answers? Então, olha só. A gente tem que prestar muita atenção na pergunta para poder responder uma short answer, porque a gente vai usar o mesmo auxiliar ou verbo utilizado para fazer a pergunta para responder. E como que a gente responde? Vai ser sempre do mesmo jeito. Se a gente vai responder sim, uma forma afirmativa, a gente vai falar yes, depois tem na hora de escrever a vírgula, o sujeito, se for uma pergunta diretamente para mim, sobre mim, eu vou falar I, e depois a gente vai colocar o verbo ou auxiliar utilizado na pergunta. Então, vamos ver o exemplo aqui para ficar mais claro para vocês? Olha só o primeiro exemplo. Example number one. Do you live nearby? Então, a pergunta é, você mora aqui perto? Eu vou responder de maneira afirmativa. Sim, eu moro. Yes, I do. Então, eu falei o yes, vírgula, I, que a pergunta é para mim, né? Estou respondendo eu. E aí, eu usei o do, que é o auxiliar utilizado na pergunta. Do you live nearby? Yes, I do. Então, o mesmo auxiliar que foi feita a pergunta, eu uso na resposta. Para eu dizer de forma negativa, o que eu faço? Eu vou colocar o no, vírgula, o sujeito, que nesse caso sou eu, né? I. E o auxiliar, eu vou deixar o auxiliar negativo, ou vou só acrescentar o not depois dele. Então, no caso do do, a forma negativa do do é o don't. Então, eu poderia responder assim, no, I don't, ou no, I do not. Então, as duas formas estão corretas. Eu posso tanto transformar o do em negativo, já contraído com o not, que fica don't, ou só colocar o not depois dele. Ok? Exemplo número dois, uma pergunta feita no futuro, ok? Exemplo número dois. Will they do this? Então, é uma pergunta sobre eles, né? Sobre outras pessoas. Eles farão isso? Will they do this? Então, o auxiliar utilizado aí é o will, que é o auxiliar para o futuro. Como que eu respondo? Se for afirmativo, yes, I will. Desculpa, yes, they will, né? Que a pergunta é eles. Yes, they will. Se for negativo, no, they won't, ou they will not. Eu também posso acrescentar o not. Can you speak Spanish? Você sabe falar espanhol? Então, essa pergunta aqui é feita com o verbo modal, né? Então, a resposta também eu vou usar o verbo. Então, vocês veem sempre como que a pergunta é feita. Can you speak Spanish? Sim, eu sei. Yes, I can. Não, não sei. No, I can't. Ou, no, I can not. Só acrescentar o not depois do can também é uma opção. Exemplo número quatro. Aí, com o verbo to be. Então, o verbo to be a gente tem que prestar atenção, né? Porque o verbo to be é utilizado um verbo to be para pergunta, mas na hora de eu responder, eu tenho que ver se ele casa com o sujeito, né? Ele está perguntando para mim, está perguntando você, ele vai perguntar are you. Quando eu vou responder, eu tenho que responder I am, né? Então, o verbo to be muda, dependendo da pessoa. Então, a pergunta é a seguinte. Are you mad? Você está bravo? Eu vou responder sim, estou. Yes, I am. Você quer dizer não, eu não estou. No, I am not. Ou no, I'm not. Aqui no, quando a gente usa o am, gente, às vezes vocês contraem o I com o M que fica I'm. Vocês podem contrair se for negativo, tá? Mas no afirmativo, vocês respondam completo. No, desculpa. Yes, I am. Não as, yes, I'm. Porque quando ele está contraído, parece que você vai falar mais alguma coisa. Então, se você quer fechar a frase, né? Numa short answer, quando você for responder ela afirmativa, yes, I am. Ok? Não deixa contraído com o I. E o negativo, no, I am not. Ou pode ser contraído com o I, no, I'm not. Ok? Então, essas são as short answers. O que a gente tem que fazer é prestar atenção na pergunta como ela foi feita. E usar o mesmo auxiliar ou o mesmo verbo da pergunta para poder responder. É bem simples, gente. Então, não tem muita confusão, não. O negócio é entender o que a pessoa está perguntando. Então, let's go to slide number six. Let's practice. Então, eu tenho uma lista aqui de dez perguntas, né? Que vou fazer para vocês e vocês me respondam com um short answer. Então, a primeira pergunta é Do you work? Você trabalha? Segunda. Did you wake up early today? Você acordou cedo hoje? Três. Are you tired? Tá cansado? Can you play the guitar? É a pergunta quatro. Sabe tocar o violão? Guitarra também é guitar, né? Então, se você quiser ser específico, existe também a maneira de perguntar assim. Acoustic guitar, que seria violão. E electric guitar, que seria guitarra. Would you travel to Thailand? Question number five. Você viajaria para a Tailândia? Então, aí é uma pergunta feita com o would, auxiliar would. Vou responder com o would também. Will you learn another language? Você aprenderá outro idioma? Futuro, né? Usando auxiliar will. A resposta tem que ser com will também. Olha essa daqui, número sete. Were you home last night? Você estava em casa ontem à noite? Então, aqui é feita com uma pergunta com o verbo to be no passado. Quando você vai responder, você tem que responder com o verbo to be no passado, só que conjugado da maneira correta, né? Então, lembrem, gente, o verbo to be no passado é I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, and they were. Então, respondam da maneira correta. Tá conjugando corretamente. Number eight. Is blue your favorite color? Então, eu tô perguntando de uma coisa. Azul é sua cor favorita? Sim, é, não, não é. Number nine. Am I boring? Eu sou chata? E aí, você responde. Sim, você é ou não, você não é. Does your mom live with you? Sua mãe mora com você? E aí, você vai responder de acordo também, né? Sim, ela mora. Não, ela não mora. Com short answer. Alright? Muito bem. E pra fechar, nós temos slide number seven. Take and bring. Então, os verbos dessa semana, né? São dois verbos. O verbo take e o verbo bring. Bom, o take, ele tem várias traduções. Normalmente, ele significa levar, né? Mas, às vezes, ele pode ser tomar, pegar. Depende da situação, tá? O verbo take, o passado dele é took, tá? Took. Take, took. Então, nós temos três exemplos aqui, ó. Exemplo número um. My uncle takes me to school. Meu tio me leva pra escola. Então, se eu não tô na escola e tô falando que ele me leva, eu tenho que usar o verbo take. Take me to school, né? Tô informando que ele me leva pra lá. Number two. It will take time for me to heal. Vai levar um tempo pra eu sarar. Take time é levar tempo, tá? Então, vai demorar, vai levar um tempo. Então, vai levar um tempo pra eu sarar. It will take time. Example number three. Take that book, please. Pegue, desculpa, leve aquele livro, por favor. Eu não vou traduzir como pegue aquele livro, porque quando a gente vai falar em pegar em coisas que a gente consegue pegar com a mão, a gente usa o verbo grab, tá? Então, tudo que você pode pegar com a mão, você usa grab. Então, você pode falar assim, grab a glass, grab a coat, né? Pega um copo, pega um casaco. E esse grab se escreve assim, ó. G-R-A-B, ok? G-R-A-B. Muito bem, vamos pro bring agora? Bring significa trazer. O passado de bring fica bem diferente. Aí é brought, tá? Brought. Você não pronuncia o G. E nem o U. Então, fica brought. Três exemplos também. Example number one. My uncle brings me to school. Então, é bem parecida com o primeiro exemplo lá do take. Mas aqui, nesse caso, se eu falo assim, eu já tô na escola, né? Então, eu falo assim, meu tio me traz pra escola. Então, eu tô na escola, ele me traz. Então, eu digo isso quando eu já estou na escola. Então, my uncle brings me to school. Example number two. Thanks for bringing us here. Obrigado por nos trazer aqui. Então, esse, o bring tá com o ing aí e ele não significa trazendo, né? Pode ser que cause uma confusão aí pra vocês. É que se o verbo vier depois de preposições, ele tem que vir com o ing, mesmo que a tradução dele não termine andoendo e indo. Mas esse é um tipo de norma que a gente ainda vai aprender, tá? A gente ainda vai aprender essa regra, mas só pra vocês não ficarem perdidos aqui nesse caso. Example number three. Can you bring me some water? Você pode me trazer um pouco de água? Então, bring aqui, né? Do verbo trazer. You brought é o passado de bring. Então, é isso, gente. Próximo slide a gente já vai ter o vocabulário do vídeo, né? Que é bem legal. Assistam, bem simples. Tem bastante palavras novas. E qualquer dúvida, anotem, gente. É isso. Beijos. See you. Bye, bye.